Fala galera, muito boa tarde, eu sou o Pedro da Partiu Arraial e esse aí é Dudu, Dudu Almeida. Vamos junto galera. Beleza? Bora. Galera, hoje a gente vai fazer um vídeo muito bacana pra galera que é membro do nosso canal, como chegar nas prainhas do Pontão da Atalaia de carro. Aí Dudu. Bora, partiu. Partiu então? Então, a gente vai ensinar o caminho todo pra vocês saindo aqui da orla da Praia Grande. A gente tá aqui já, ó, na orla da Praia Grande e essa aqui é a nossa referência. Você chegou aqui na orla da Praia Grande e daqui a gente vai ensinar você como chegar na subida do Pontão da Atalaia e ir até as prainhas do Pontão sem nenhum tipo de erro. Beleza? Você vai aprender todo o caminho hoje aí partindo aqui da orla da Praia Grande. Então, vamos nessa. Tchau. 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 fazer o percurso até a praia até o seu destino final você pode chegar aqui com o seu Uber, parar aqui o carro e vão ter vários táxis aqui do outro lado, vários táxis credenciados, são táxis próprios já do Pontal da Atalaia então você chegou aqui, mesmo que você venha a pé até esse ponto da subida do Pontal da Atalaia, chegou aqui, já tem o táxi aqui, você entra no táxi e ele te leva até o seu destino final, beleza? até a praia, então essa é a dica que eu vou dar pra você, agora vamos subir o Pontal da Atalaia e chegar até o final que eu vou dar pra você, agora vamos subir e aí 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.